Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre as áreas de atuação do design gráfico. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar para você aonde um designer gráfico pode trabalhar e como ele pode trabalhar para várias empresas de diversos segmentos. Eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapazes do Design. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal e já deixa o like em mais este vídeo. O designer gráfico é um dos profissionais mais polivalentes que eu conheço. Além de ter um lado criativo bem apurado, o designer gráfico se adapta a diversas situações e busca constantemente ficar atualizado. Hoje ele está no topo da lista de diversas empresas e produtos para desenvolver e criar peças gráficas para todo tipo de sinalização, publicidade e propaganda, seja ela online ou offline. Desde um post nas redes sociais, placas de trânsito, o visual de um post de gasolina até o produto que você compra no supermercado e leva para dentro da sua casa. E agora com base na minha experiência e nos trabalhos que eu fiz, eu vou listar para vocês algumas das mais importantes áreas de atuação do design gráfico. E para todas as áreas que eu vou citar aqui neste vídeo, o designer gráfico pode trabalhar de empregado, o CLT, né? Ou ele pode trabalhar como autônomo, mais conhecido como freelancer. Mas para quem está iniciando no design gráfico, é melhor começar a trabalhar como empregado para adquirir experiência e conhecimento. Para depois traçar uma boa estratégia de carreira e aí sim, trabalhar como autônomo freelancer. E a primeira área de atuação que eu vou falar são as agências de publicidade e propaganda. O designer gráfico pode trabalhar em agências de publicidade e propaganda desenvolvendo diversos tipos de materiais. Tanto ajudando com peças gráficas para campanhas publicitárias, como anúncios, outdoors, materiais de ponto de venda, quanto nas estratégias de branding, ajudando no posicionamento das marcas. Desde a escolha e padronização de cores, formas e tipologia, até a criação de logotipos, manuais de identidade visual e papelaria completa das marcas. A segunda área de atuação que eu vou falar agora são as agências de design. O designer gráfico pode trabalhar em agências de design, como foi o meu caso por muitos anos. Eu trabalhei em uma agência de design, onde eu desenvolvia todo tipo de embalagem em rótulos de diversos produtos. Desde uma embalagem de brinquedo, até um rótulo de desinfetante. E eu gostei tanto desta área que se tornou a minha especialidade, onde eu trabalho como autônomo até hoje. Outra área que o designer gráfico pode trabalhar são os jornais, revistas e editoras. O designer gráfico pode trabalhar para esses meios de comunicação, fazendo a diagramação de livros, tabloides, jornais e outros materiais gráficos. Vai escolher e definir o estilo das fontes, cores, formas. Ele vai definir o espaço, o enquadramento de todo o conteúdo que vão dentro deles. O profissional desta área também pode fazer a criação e diagramação de apresentações em PDF e PowerPoint. E a quarta área em que o designer gráfico pode trabalhar são as empresas de comunicação visual. O designer gráfico pode trabalhar em empresas de comunicação visual, criando e finalizando todo tipo de arquivo para impressão digital. Ele vai lidar com arquivos para impressão de lonas, faixas, banners, adesivos para padronização de frota e placas para fachadas do comércio e de empresas. Ele pode projetar e fazer simulações visuais em todo tipo de ambiente que quiser comunicar uma mensagem com este tipo de material. Outra área que o designer gráfico pode trabalhar são as gráficas de impressão. Nas gráficas de impressão, o designer gráfico vai trabalhar na finalização de arquivos e preparação de moldes para imprimir. Ele também vai fazer provas de cores para simular uma impressão final, antes de mandar para a máquina e fazer as produções em grandes quantidades. O designer de uma gráfica também é responsável pelo ajuste de arquivos e clichês para garantir uma boa impressão de qualquer tipo de material. Seja ele no processo de offset, digital, rotografura, flexografia, entre outros. E uma sexta área de atuação é o design digital. Esta é uma das áreas mais promissoras para quem trabalha com o design gráfico. No mundo de hoje, onde tudo é muito visual e online, o designer gráfico pode trabalhar para empresas, produtos e os novos profissionais da atualidade, como influencers, youtubers, afiliados e produtores. Uma área mais conhecida como design gráfico para social media, o designer gráfico vai desenvolver todo tipo de conteúdo para o compartilhamento online. Artes gráficas para redes sociais, whatsapp, e-mail marketing, banner para sites, banner para campanha de google ads e todo tipo de arte online para promover uma empresa, produto ou até um profissional que quer passar uma mensagem ou vender alguma coisa online. E estas são as seis áreas de atuação do design gráfico que eu separei para você e que você pode trabalhar em qualquer uma delas como empregado ou como freelancer. Eu, por exemplo, trabalho como designer gráfico autônomo. Presto serviços para as empresas, produtos e profissionais da atualidade em todas as áreas de atuação que eu falei neste vídeo. E se você gostou demais deste vídeo, deixe um comentário aqui, fala o que você achou e o que você acha sobre este assunto, compartilha com os amigos e não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu!